Tá correndo uma notícia aqui dentro do meu peito Quem contou foi sua língua quando tocou no meu beijo A pele foi desconfiando e fofocou pro corpo inteiro O meu sono foi sumindo, o ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos mesmo você não dizendo Ah, me contou sem me contar, terminou sem falar de terminar Se você for, que seja de vez beija-flor Eu tentei e você tentou Pode ir sem culpa, coração que ama não guarda rancor Que seja de vez beija-flor e o resto de mim que sobrou Se deseja sorte, se você tiver feliz eu também tô O meu sono foi sumindo, o ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos mesmo você não dizendo Ah, me contou sem me contar, terminou sem falar de terminar Se você for, que seja de vez beija-flor Eu tentei e você tentou, eu tentei e você tentou Pode ir sem culpa, pode ir sem culpa, coração que ama não guarda rancor Que seja de vez beija-flor e o resto de mim que sobrou Te deseja sorte, se você tiver feliz eu também tô Eu tentei e você tentou, eu tentei e você tentou Muito obrigado, Fortaleza!